Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. A comunidade no torre local é preocupada com a preocupação, mas não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Além da condição de estrada, não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Além da condição de estrada, não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Não se esqueça de curtir. Não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Não se esqueça de curtir e subscrever no canal. Não se esqueça de curtir e subscrever no canal.